Estamos aqui em Fortaleza, onde a Dica Rápida vai ser feita pelo chefe italiano, André Antonucci. Muito piacere! Tudo bom? Muito prazer também, meu querido. Muito prazer, muito prazer estar aqui com você. Muito prazer. Gente, ele tem três restaurantes e uma casa de eventos, né? Exatamente, exatamente. Aqui em Fortaleza. E qual vai ser a Dica Rápida que você vai fazer pra gente hoje? Vou fazer uma bruschettina italiana. Aqui os pãos caseiros, murselha de búfala, tomate cereja, um alho, manjerigal, sal e pimenta a gosto. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro passo. Uma fria de tira quente. Certo. Coloque um fio de azeite. Aqui eu vou temperar o nosso recheio. Murselha de búfala. Um tomatinho cereja, manjerigal, pimenta, bastante pimenta, azeite. Agora nós vamos misturar até o recheio pegar um gosto. Deixa ele descansando um pouquinho. Deixa ele descansando um pouquinho. A fria de tira, o azeite já tá quente. E aqui é só deixar ele... Só deixar ele aturar, virar. Quando ele estiver no ponto crocante, nós vamos dourar o outro lado. E agora o que é que você vai... Agora eu vou dar um segredo, segredo. Pegar um dente de alho, pra dar um sabor diferente na nossa brusqueta italiana. E agora vamos fazer a parte de montagem da nossa brusqueta. Aqui uns brotos. Isso é broto do quê? Broto de rúcula. Vamos pular. E a nossa dica rápida tá pronta, né? Tá. Rapaz, eu já tô aqui dando o goto. Me diga uma coisa. Pra quem gosta dela quente, como é que faz? Aí eu... Por que eu chamei de brusqueta italiana? Porque na Itália, a brusqueta que vai quente, faz pãozinho. O recheu vai um frio. Mas nesse caso, pode dar uma maçarigada. Não maçarigar muito, porque senão você vai... O tomate, ele vai... Vai soltar água também, né? Exatamente. Mas, pra quem gosta, pode colocar no fundo, dar uma maçarigada. Mas, no meu sentido, chamando de brusqueta italiana, eu queria mostrar uma coisa. Não tem como ser quente, né? Exatamente. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que provar mais umas quatro, entendeu? Pra saber se tá boa ou não. Eu fiz no caprite. Muito bom. Gente, e o pão, ele fica bem crocante na... Fora. Na fora. E dentro, ele tá bem macio, bem gostoso. Muito bom mesmo. Pera aí. Ai, é diferente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom demais. Ai, gostei desse... Ai, é diferente. Tem que dar, tem que dar, né? Gostei. O pão italiano, né? Exatamente. Minha família também é italiana. Gente, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Faça na sua casa. É muito fácil, muito rápido de fazer, viu? Bora. Música Música Música